Oi, 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 família! Iniciando mais um vídeo de achadinhos aqui no canal e o achadinho de hoje é na lojas pernambucanas aqui de Duque de Caxias. Eu vou estar deixando aí o endereço passando na tela e na descrição do vídeo, caso você for novo aqui no canal, veio por esse tipo de conteúdo, te convido para estar se inscrevendo, deixando o seu like que é fundamental para o meu crescimento e na divulgação também do nosso vídeo. Compartilhe e deixe um comentário também para mim aí, dizendo o que você está achando do vídeo, se você está gostando, sua opinião é muito importante para o meu crescimento. Sanduicheira, pessoal, multiuso. O precinho dela, ó, R$ 139,99. Airfryer também. R$ 299,99. 110V Líquido de ficador da Mundial Por R$ 119,99 Espremedor também da Mundial Por R$ 89,99 Na corzinha vermelha Mini Grill R$ 159,99 Da Filpo Grill e sanduicheira Por R$ 159,99 Pessoal, R$ 99,99 Como eu falei aí, gente, a loja está com bastante promoção Eu vou estar deixando o endereço, eu vou estar deixando o endereço passando na tela e na descrição do vídeo para vocês. Sanduicheira e grill Sanduicheira e grill R$ 199,99 Elas são bem bonita, eu estou doidinha para poder comprar uma para mim Alguém aí assistindo o vídeo tem? Alguém aí assistindo o vídeo tem? Sabe me dizer se é boa mesmo? Deixa aí nos comentários Olha o precinho dela aí, R$ 529,99 Eu também estou deixando aí meu Instagram passando aí na tela para vocês ir lá também me acompanhar de pertinho Panela de arroz, pessoal, da marca Britânia 127 volts R$ 219,99 Também tem desse outro modelinho também, da marca Britânia também Por R$ 199,99 Cafeteira também Britânia, inox 127 volts 127 volts por R$ 179,99 Tem da Mundial também 127 volts por R$ 139,99 Como vocês podem ver, tem muita promoção na loja Cafeteira elétrica da Eletrolux, inox Por R$ 179,99 Aí também temos dessa máquina de café também R$ 399,99 R$ 399,99 Mix da Britânia também R$ 99,99 Aí tem desse outro modelinho também, passando na tela para vocês R$ 120,99 Mix da Eletrolux, 127 volts por R$199,99. Mini processador, R$129,99. Também temos variedades de ferros, pessoal. Esse daí está custando R$99,99. Tem desse outro modelinho também aí, R$119,99. R$110,00. Tem esse também da Britânia, está custando R$89,99. R$110,00. E tem esse outro aí também, da Eletrolux também, custando R$99,99. R$399,99. Aspirador, pessoal, Eletrolux, R$399,99. Também temos desse outro modelinho aí também, como vocês podem ver. Olha o preço dele, gente. Aspirador de pó mundial, turbo, R$179,99. Aí tem esse aí também, da Britânia. 127 volts por R$219,99. Indo para o setor de cama, mesa e banho, temos essas mantas também, que estão em liquidação R$49,99. Elas são casal. Olha o tamanho dela aí, pessoal. Microfibra. E olha o precinho, como eu falei, R$49,99. Tinha todas essas cores aí que eu mostrei para vocês, ó. A caminha aposta da semana, gente. Olha como ficou bem bonita, bem aconchegante. Aí tá passando o preço de cada pecinha que foi utilizada na caminha aposta. Jogo de cama solteiro de malha, R$49,99. Aqui ao lado também, gente, temos esse jogo de cama também, de solteiro. 150 fios, microfibra, 3 peças por R$49,99. Obrigado a todos os inscritos aí do canal, que tá sempre interagindo com nossos vídeos, curtindo, comentando e compartilhando, tá, pessoal? Agradeço de coração. Obrigada aí pela ajuda. Também temos esse jogo de cama também. Microfibra. Contém 4 peças. Ele é de casal. Tá custando R$59,99. Colcha casal, 150 fios, microfibra também. Tá passando o tamanzinho aí pra vocês na tela. Ele tinha todos esses modelinhos e estampas por R$59,99. Fronhas também, 100% algodão, R$19,99. Aí tem várias outras cores. Duas fronhas de malha, 100% algodão, por R$35,99. Tem esse outro modelinho também de fronha ali. Por R$9,99. Tem várias outras estampas. Aqui ao lado também temos esses porta-travesseiros. 150 fios. R$25,99. Aí tem dele liso e dele estampado por R$25,99. Gente, eu amei esse jogo de cama. Jogo de cama Queen. 4 peças, 250 fios. Olha essa estampa. Que gracinha. Eu fiquei apaixonada. Ele tá custando R$199,99. Aqui também temos toalha de banho e toalha de rosto. Tem outras cores também na loja, como vocês podem ver aí. Olha o precinho, pessoal. A de banho tá R$19,99 e a de rosto tá R$9,99. Também tem esse outro jogo de cama aí também, só que solteiro. Três peças, 250 fios. R$129,99. Eu achei bem bonito também essa estampa. Capas de almofada. Gente, que material. Nossa, muito bom. R$39,99. Vale super a pena. Você pagar um pouquinho mais caro, mas você levar qualidade pra sua casa. E fora que elas são bem bonitas. Tem esse outro modelo também, ó. R$55,99. Bem diferente. Tem desse outro modelinho também, ó. R$55,99 também. Bem bonita também essa estampa. Minha mãe amou essa estampa. Uma mais linda que a outra. Toalha de rosto também, ó. Olha o precinho dela, ó. R$25,99. Ventilador, pessoal. Mundial R$169,99. Ventilador, Britânia também. R$169,99. Se você tá até agora comigo, ainda não deixou seu like. Deixa o seu like aí. Não te custa nada. Vai tá me ajudando muito. Se inscreva no canal, né? Eu agradeço a cada um de vocês aí inscritos do canal. Meu muito obrigada, né? Por estar sempre aqui comigo. Deixa o seu like, que é fundamental também na divulgação. E deixa o seu comentário também. O que você tá achando aí do vídeo. Aí tá o precinho. Dá de banho e dá de rosto aí passando na telinha pra vocês. Toalha de banho por R$25,99 e a de rosto por R$12,99. Como vocês viram aí, tem todas essas cores. Jogo de cama, casal, 150 fios, microfibra com 4 peças, pessoal. O valorzinho dele, ó. De R$59,99 tá por R$49,99. Aqui ao lado também temos essa fritadeira da Mondial. Panela de arroz por R$199,99. Por R$399,99. Panela de arroz por R$199,99 da Britânia. Jogo de cama, queen, 100% algodão. Contém 4 peças. Aí tem essas estampas aí na loja. O preço dele, gente, R$149,99. Colcha, queen, microfibra. Contém 3 peças. Gente, eu amei essa estampa. R$179,99. Eu tô doida pra comprar aqui pra casa também nessas coresinhas um pouquinho mais neutras, né? Sem estampa. Essa daí é de solteiro, microfibra. Contém 2 peças. R$129,99. Colcha queen, gente. Contém 3 peças. Tá passando aí o tamanhozinho pra vocês. O preço dela, R$179,99. Olha essa estampada que linda. Eu acabei de falar da estampa, né? Mas eu não resisto. Essa daí, gente, é colcha queen. 3 peças. O valor dela, R$179,99. Nossa, ele é muito linda. Liquidificador da marca Valita. R$129,99. Tem esse ao lado também, da Mundial também, por R$199,99. Ele é turbo. Ao lado também, tem desse outro modelinho também, ó. Da marca Britânia. Por R$159,99. Ele também é turbo. Jogo de cama de solteiro com 2 peças. R$49,99. Gente, olha que fofura. Que gracinha. Manta infantil. Que amorzinho. R$79,99. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!